Festa também no Nordeste Mineiro, né? O fim de semana será festivo por lá. Isso porque o terceiro festival da Uva vai ser realizado na Zona Rural de Teóflotone. Fantoni, Pesso e Vitor Cui conversaram com o organizador do evento e vão contar pra gente detalhes sobre a comemoração no Vale do Mucuri. Aí é coisa boa, é festa, né Fantoni? Nicomédias, nesse final de semana, se sinta-se convidado para participar do terceiro festival da Uva da comunidade da Breja Uva na Zona Rural de Teóflotone e quem organiza é o Edmar. Edmar, o que vai ser mostrado nesse festival da Uva na comunidade da Breja Uva? É isso aí, Fantoni. Na verdade, a organização fica por conta da comunidade da Breja Uva e a prefeitura municipal de Teóflotone, né? Juntamente com todos os parceiros do projeto Frutificar. E a programação está muito bacana. Dá início aí com a abertura oficial às 18 horas, no dia 16, no sábado. E teremos também a programação no domingo, né? Que é uma programação maior. Dá início às 7 horas da manhã, com a caminhada ecológica. 7h30 tem o café colonial com vagas limitadas, né? As inscrições encerradas já. Teremos também a Santa Missa da Uva. Teremos almoço. Teremos às 14 horas um sorteio de mil reais. Teremos os shows com o Walter Piradão no sábado, às 19 horas. Teremos também Jackson Gomes ao meio-dia. Teremos Flávio e Eliane Flavinho, às 17 horas. E aquele famoso, que não pode deixar faltar, o concurso de forró também, às 17 horas na comunidade. Agora, Edmar, além da questão da produção da uva, isso já virou também uma questão de negócios, de oportunidade de emprego. Isso mesmo, graças a Deus, né? Quando a gente iniciou os trabalhos, a gente não acreditava tanto, mas hoje a gente vê o potencial. E vê que realmente a uva é um dos focos, né? Para levar o turismo, para estar tendo uma rentabilidade bacana nos sítios, né? As pessoas bastam dedicar, implantar, ter conhecimento que as coisas vêm, o retorno vem. Então, a programação começa no sábado. A programação começa no sábado, às 18 horas, com a abertura oficial da festa lá. Agradecer, Edmar. Ô, Nicomedes, a questão da uva, eu costumo sempre enfatizar isso, porque eu conheço esse projeto. A vantagem da uva na comunidade da Brejaúba, pedi Edmar da licença, ó, é isso aqui, ó. Essa você pode ir lá no pé, ver como é, não tem agrotóxico, não. Ela é agroecológica e tem um gosto diferente, viu, Nicomedes? Com as imagens de Victor Quifo, Antônio Pesso para o Balanço Geral. Estou esperando você aqui, Nicomedes, do Festival da Uva. Ele mandar uma caixinha de uva, ele não manda não, né? É!